Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, um dos desenvolvedores do Ethereum havia sido acusado de conspiração e favorecimento de outro país contra sanções dos Estados Unidos. E agora ele acabou de se declarar culpado, isso mesmo. Ele falou, eu sou um conspirador contra o governo norte-americano e vai pegar a cadeia. Vamos entender um pouco melhor essa situação. Bom, meus amigos, o primeiro link que está na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações, ainda não tem conta lá, usa o meu link aí e se cadastra. Bom, meus amigos, o que acontece é que o Virgil, um dos desenvolvedores do Ethereum, ele deu uma palestra na Coreia do Norte. E o que acontece é que a Coreia do Norte justamente sofre diversas sanções dos Estados Unidos. Então como que a coisa toda funciona? Toda vez que algum país tem algum tipo de ação ou método de trabalho que os Estados Unidos discordam, os Estados Unidos vão lá e proíbe que qualquer cidadão norte-americano ou empresa norte-americana dê qualquer tipo de ajuda a esse país. Seja exportando tecnologia, seja exportando propriedade intelectual, enfim. Você não pode tomar algum tipo de ação que favoreça esse país, principalmente se for relacionado à sanção econômica. Então o que esse cara fez, o que o Virgil fez, foi ter ido até a Coreia do Norte, eles o convidaram para dar uma palestra e ele falou a respeito do Ethereum. E como ele falou a respeito do Ethereum, a gente sabe como as criptomoedas funcionam, um certo grau de anonimato que existe em relação às criptos e tudo mais. Nessa palestra foi possível entender como lavar dinheiro utilizando criptomoedas, como ocultar transações e continuar no jogo que o governo norte-americano tinha expulsado a Coreia. Então o governo norte-americano, toda vez que ele tem alguém que o desagrada, ele vai lá e proíbe, impõe sanção e já era, eu sou o dono do mundo. E não tô falando que a Coreia do Norte é um país bom, não tô falando que lá é legal, não tô falando que o governo é bom, não é isso, tá bem longe disso na verdade. E o que acontece é que aos 45 do segundo tempo, o Virgil, ele tava contando com o depoimento de um advogado que justamente tem a ver com a fundação Ethereum, que do ponto de vista dele era fundamental para comprovar a sua inocência e tudo mais. Esse depoimento seria remoto, ele não teria como comparecer à audiência presencialmente. E o que aconteceu é que o governo norte-americano proibiu esse cara de depor justamente uma testemunha-chave para provar a inocência do Virgil ou considerá-lo como inocente. E depois disso ele simplesmente desistiu e se considerou culpado. Seis anos e meio aí de cadeia. Então pessoal, não importa se é de direita, não importa se é de esquerda, o Estado sempre estará contra o avanço das criptomoedas. No máximo o governo pode usar, só que a população não pode, tá? Como é o caso, provavelmente aí da Coreia do Norte tá proibindo o corretor e tudo mais, mas os caras têm grande interesse em trabalhar com cripto. Pera aí, a população não pode, mas o governo pode. Então você vê como a hipocrisia rola e não adianta a gente ficar passando pano pro Estado, defendendo, porque é assim mesmo que a coisa funciona. Então inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um like e um comentário. Até mais!